. . Movimento inimigo, deixa pra lá. . Que carregando? We've lost the lead. We've lost the lead. Last punch. We're running the lead. We're running the lead. We're running the lead. Send a recognition to here. Copy. The enemy has the lead. I'm running the lead. UAV is being a fuel. RCB at this time. Ativando mina de supressão aqui. Movimento inimigo. Tem uma pistola aqui. Movimento inimigo. Ativando. Bomb drone ready. Bomb drone attack. No. Bomb drone attack. Tô trocando o pack Puxa o verão mais cedo Tô recarregando Pouca munição Movimento inimigo Zona de entrega marcada, manda Copy, visual on your mark Care package inbound Trio alerta activado We've secured the lead UAB ready for Sosky Fogo liberado Hostiles are using recon Enemies deploy the bomb drone Trocando pente Zero zoom Olho por olho You are half way to mission complete Keep by speed and make it clear to speed If we are going down You are running me Recarregando I'm running me What is the gun? What is the gun? Friendly cruise missile inbound What is the gun? What is the gun? What is the gun? Fogging Pente Trocando pente Ativando mina de supressão aqui Zona de entrega marcada Manda O movimento foi indo pra lá Vai tá on Bom tron, já não vai Bom tron, ready to detonate Friendly UAV online Manda zoom Good hit Me acertaram Trocando o pente Areia alvo marcada Fogo liberado O que é que é que é? Comin O que é isso? 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 O que é isso?